Fala galera, no vídeo de hoje, se você estiver passando por uma situação parecida com essa, o que acontece? Muitas vezes a gente está aí com o telefone e a bateria dele drena rapidamente ou a bateria vai acabando muito rápido Assim a gente julga que a bateria está acabando muito rápido Quando o telefone está novo, a bateria dura até bem, mas com o passar do tempo a gente vai adicionando outros aplicativos Agora no meu caso que tem aplicativo até demais aqui, aí eu não sei qual o porquê dessa bateria estar descarregando muito rápido Não sei se o telefone está com bateria ruim ou se tem algum app, algum aplicativo, alguma função consumindo bateria Como é que eu faço para saber o que está gastando bateria no meu celular? Com isso talvez nem gaste trocar a bateria, simplesmente vir e olhar o que está gastando e desinstalar alguma coisa do tipo Ou melhorar a eficácia Então nesse vídeo eu vou te ensinar a como melhorar essa questão, ou seja, diminuir o gasto com bateria Eu estou com o Xiaomi Redmi Note 10, talvez você esteja com outro telefone e a função esteja em outra localização No Xiaomi Note 10 é aqui, você vai clicar em configurações Após abrir aqui em configurações, o que a gente vai fazer? A gente vai descer até em bateria Bateria e desempenho Clica aqui ó, bateria e desempenho Ele vai acessar essa página aqui, tá? Acessando aqui Espera aí, está verificando algumas questões aqui embaixo Está vendo? Ele está girando um circulozinho Ele vai me mostrar algumas questões aqui de gasto, tá? Aí já até me fala ali, corrigi três problemas com o uso de bateria, tá? Mas primeiro eu vou ir aqui embaixo para te mostrar aqui ó Ele mostra ali, o tanto de hora que está ativo, né? Que tem tudo e tal, me mostra Do máximo para o mínimo Que está gastando assim, em modo decrescente, né? Quem está gastando mais bateria hoje no meu telefone O primeiro caso que foi a tela, tá? O segundo é o próprio sistema Android Depois vem o WhatsApp, tá? Depois vem armazenamento de mídia Depois vem o app do Google Depois vem telefone nativo e gastou Porque ele está Também está Standby, né? Gastou 2,7% Depois vem o DJI Fly Que é o aplicativo que eu utilizo no drone, tá? E depois vem aqui o KineMaster Depois vem o YouTube O Canva E por aqui vem, gente Falando aí Todos os aplicativos que estão gastando baterias aí, tá? O que eu posso fazer aqui? Por exemplo, Nutella Se eu clicar na Nutella Ele me fala aqui, ó É bateria usada pela luz de fundo 39% O que eu posso fazer aqui Para diminuir aqui O gasto de energia Na bateria aqui do celular Com economia de luz E vim aqui diminuir o brilho da tela, tá? Você diminuindo o brilho da tela Você diminui automaticamente o consumo de energia Para quem não sabe Tem alguns LEDs aí atrás da tela aí Que quanto mais forte a iluminação tiver Mais vai gastar energia automaticamente, né? Então também Tem uma função Depois eu vou mostrar para vocês Em outro vídeo Você pode configurar a tela automaticamente Por exemplo Brilho de tela automático Para você estar em um ambiente claro Não gaste Não tem necessidade Vai ter necessidade, na verdade De uma tela clara, né? Mas se está no escuro Não tem necessidade De uma tela super clara Você pode diminuir A claridade da tela, tá? Por exemplo O WhatsApp aqui, ó Ele me fala aqui, ó Gastei 7,8% Da minha bateria com o WhatsApp Se for um aplicativo, gente Se você encontrar um aplicativo aqui Que você não está utilizando Não tem necessidade Você pode vir aqui embaixo Forçar uma parada dele Ou até mesmo desinstalar Tem questão de detalhes aqui, ó Por exemplo No WhatsApp A gente abre em detalhes E mostra aqui Que está consumindo o meu aparelho 23 GB, tá? 23 GB da memória interna do meu aparelho É o WhatsApp que está consumindo, tá, gente? Áudio, vídeo, foto E mensagens também Se eu quiser melhorar aqui A questão da memória interna do meu aparelho É só ir lá no WhatsApp e excluir Essa galera toda Se tiver dados e arquivos Que não necessito Eu posso ir lá e excluir, tá? Então Eu posso vir aqui, ó Vamos lá em armazenamento Clicar Ele vai me mostrar aqui, ó Total 23 GB O tamanho do app O app sozinho, gente É só 76 MB, tá vendo? Mas o restante aqui Dados do usuário Que é meus dados Ou seja, mensagens Fotos Arquivos Ele está utilizando 22,96 GB Para ficar em 23 GB Da memória do meu aparelho Está com dados Que eu deixei lá dentro O que eu posso fazer? Posso ir lá E apagar esses dados, tá? Antes eu apagar Eu faço um backup Para a nuvem Ou para o computador Para o HD externo Depois eu posso apagar esses dados Ou seja, eu otimizo muito A memória interna do meu aparelho E com isso também eu otimizo A bateria, tá? Porque se tem mais arquivos Para o aparelho gerenciar Vai consumir mais baterias Mais bateria Então Uma dica é essa, tá? Se quiser desinstalar o aplicativo É só clicar aqui embaixo Vou clicar para vocês verem E pergunta Desinstalar agora? A desinstalação removerá todos os dados desse app Eu não vou fazer isso agora, né? Mas Se fosse um app que eu tivesse necessidade Podesse desinstalar Eu ia desinstalar, tá? Então ele mostra aqui Todos os que estão consumindo O meu maior aqui O maior vilão aqui no meu caso É a tela Então A partir de agora Eu posso ir lá E fazer o seguinte Diminuir o brilho de tela Que isso vai auxiliar E muito Para a diminuição De gasto aí De bateria, tá? Aí eu posso aqui também É... Olhar só para o software, né? Aí Posso aqui São programas, né? Instalado no aparelho Que eu posso gerenciar Alguns não O sistema Android não E eu posso olhar também Por hardware Tá? Que é a tela, né? Wi-Fi Wi-Fi também No meu caso Está consumindo o quê? Consumiu 10,16 mAh da bateria, tá? 0,63 E eu acho meio que insignificante No meu caso Porque a bateria A tela consumiu muito mais Mas por aqui Você pode ir gerenciando, tá? Então Por exemplo Você está em um lugar aí Que não tem Wi-Fi Mas o seu Wi-Fi aqui Está ativado Você pode vir aqui Desinstalar Ou melhor Desabilitar Wi-Fi Deixar só dados móveis Aí eu estou em um local Que não tem Nem Wi-Fi Nem dados móveis Eu posso desabilitar os dois Você vai ficar procurando rede E acaba consumindo bateria, tá? Outra dica, gente Vamos supor que você está passando Para um local Onde que Não tem Nem dados móveis Nem sinal da rede de operadora E muito menos Wi-Fi Você pode vir aqui E jogar Colocar Habilitar aqui Modo avião Para o seu telefone, tá? Quando a gente habilita o modo avião Ele para de procurar a rede E automaticamente Consequentemente Ele também Consome menos Bateria, tá? Uma questão também Que você pode deixar aqui E otimizar seu aparelho É esse aqui, gente Atualizar o aparelho Agora no meu caso aqui O meu já está atualizando Ele está com 68% agora Por cento Da atualização Vou clicar aqui Para vocês verem Ele está na MIUI 13, tá? Ou seja, esse telefone Na data de hoje Ele está Já fazendo um upgrade Para MIUI 13, tá? Aí é Me fala aqui Que é novo, né? Um novo ecossistema Com suporte a apps Otimização Melhoria geral Na estabilidade E recursos Suporte aprimorado De acessibilidade Para o telefone Relógio Clima Otimização Nós de mapas Mentais Agora são mais Convenientes Intuitivos Né? Ele está atualizando aí Depois que atualizar Eu passo mais Informações Para vocês Tá? Mas então, gente A dica foi essa É onde que você vai ver Que quem está Consumindo A maior parte Da sua bateria Qual que é o recurso Que você pode fazer Para diminuir O gasto Da sua bateria Né? Que no meu caso É diminuir O brilho de tela Então Desativando Ou desinstalando Alguns aplicativos Tá? Se você clicar aqui Em problemas Acorda Me fala aqui Fecha apps Que estão drenando Bateria É os três problemas Que falava lá Essa aí Ou seja Se eu fechar Esses apps Aqui O WhatsApp Facebook O YouTube Studio O Yahoo O Canva O Instagram Ele já diminui Tá? Esse é O consumo De bateria Eles estão Drenando aí Eles em segundo plano Se eu clicar aqui É Eles estão abertos Aqui ó Tá vendo? Não é mentira Estão todos abertos Aqui O que eu posso fazer Aqui então? E fechando O que eu não estou utilizando Eu vou vindo aqui E vou fechando Tá vendo? Fechando tudo Tá? Então Voltando aqui Fechei os outros dois Vou atualizar Quer ver? Vou voltar aqui Aí Já atualizou Já Então mostra lá Três problemas ainda Com uso de bateria Vamos lá pra ver O que que é Agora Ajusto de tela Tá vendo? Eu posso ativar Ajusto de tela E não permitir Que apps Ative inicialmente No meu caso Esse último aqui É o app É Pra abrir PDF Né? E o segundo O brilho de tela Que ainda não mexi E ficou o WhatsApp Lá pra fechar Tá? Então Ele aqui Já me fala Todas as informações Que eu posso aqui Melhorar O consumo Da bateria Do meu aparelho Ou seja Diminuir o consumo De bateria Espero que tenha gostado Das dicas aí Tá? Espero que tenha Aberto à mente Das pessoas aí Questão disso aí De consumo de bateria Talvez você Vai Trocar a bateria Desnecessariamente Ou até Minha O aparelho Sendo O que está Consumindo aí É apenas Gerenciamento aí No seu app Espero que tenha Gostado do vídeo Se gostou do vídeo Deixe seu like Se não é inscrito Do canal Por favor Se inscreva Se já é inscrito Do canal Muito obrigado E se esse vídeo Serviu pra você E sabe que vai servir Pra um amigo Um parente Compartilhe Compartilhe esse vídeo Que você vai estar Ajudando aí O canal Eu também espero Que você Comente aqui embaixo Se esse vídeo Te ajudou Ou não E se seu aparelho Tem essa função Aí ativada Valeu galera Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau